Diabetes gestacional é uma condição metabólica exclusiva da mulher grávida e que se deve ao aumento da resistência insulínica causada pelos hormônios gestacionais. Essa resistência pode gerar hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. O acompanhamento médico e nutricional é indicado para corrigir os níveis de glicemia nessa fase da vida e tem uma reportagem importante sobre isso aqui. Pode balançar. Henrique, de 5 meses, nasceu de parto cesárea. O nascimento do bebê foi antecipado por causa da diabetes gestacional da mãe, descoberta no início da gravidez. Eu descobri com o exame pré-natal, solicitado pela minha médica, para fazer acompanhamento mensal mesmo. Eu não tinha nenhum sintoma. Após o nascimento, Henrique precisou ficar internado na UTI neonatal por uma semana. A maior preocupação da mãe era se a doença deixaria alguma sequela no filho. Foi assustador, assim, no início, né? Mas depois eu tive que controlar um pouco mais minha alimentação, tive que fazer medição, medir a glicemia cinco vezes ao dia para estar monitorando, anotando os valores para estar passando para a minha médica. E mesmo com esse acompanhamento rigoroso, quinzenal, eu ainda precisei da ingestão da insulina para controlar ainda mais. Mas mesmo assim, sem nenhum sintoma. Esta médica obstetra explica que a diabetes gestacional é desenvolvida depois da vigésima semana de gestação. A gente tem visto uma crescente do número de pacientes diabéticas, e isso a gente acredita que tenha sido por conta mesmo da idade de gestação, as pacientes têm gravidade de forma mais tardia, o excesso, o crescente também de obesidade na população atual e extremos de idade, é o que a gente tem percebido. A condição é temporária, gerada pelas mudanças no equilíbrio hormonal durante a gravidez e ocorre em algumas mulheres quando o pâncreas não funciona direito na gestação. Sobrepeso, hipertensão, histórico familiar de diabetes e gravidez em mulheres acima de 35 anos são fatores de risco, mas também pode acometer as gestantes que não têm predisposição à doença. Na maioria das pacientes, sim. Quando termina o período gestacional, pós seis a oito semanas de parto, a gente repete o exame, que chama TOTG, justamente para poder avaliar se essa paciente ficou diabética ou não. A probabilidade maior é se a paciente não ficar diabética, mas existe sim o risco dela permanecer com diabetes. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, em todo o mundo, a diabetes gestacional atinge 15% das gestações, o que representa 18 milhões de nascimentos por ano. No Brasil, dados da Sociedade Brasileira de Diabetes apontam que a doença acomete 18% das gestantes. Além do controle da glicemia, o tratamento também consiste em um hábito de vida mais saudável, com atividades físicas e uma alimentação regrada. A paciente tem que fazer prática de atividade física, quando não houver contraindicações, e também fazer um ajuste nutricional importante. E aí ela vai fazer as medidas da glicemia capilar, com aquele aparelhinho que é o glicosímetro, e vai trazer para o médico de pré-natal. A depender do resultado dessas medidas de controle durante o dia, é que o médico vai definir se só com as alterações dos hábitos alimentares funcionou, conseguimos reverter, ou se precisa de usar a insulina. Saúde para as gestantes e para os bebês também.